Olá meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma aventura! E hoje a minha aventura é aqui, acabamos de chegar, olha aqui, nós estávamos passando aqui na estrada e a gente se deparou com essa casinha aqui, abandonada, e a gente quer ir lá ver como que ela está, se tem lugar para entrar, como que a gente faz ali. E você que não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, ative o sininho para novas notificações. Se você quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar meu link aqui abaixo. Não esquece do joinha e vamos que vamos! Vem comigo! Vem comigo! Olha que bonitinha a casa! Ah, gente, quem está me acompanhando hoje é o Rodrigo, ele vai entrar lá dentro comigo, porque eu não entrei nessa casa e não sei quem é lá dentro. Eu vou acompanhar a Rosa também, vou acompanhar a ser Rosa. Bora! O que você sabe? Eu tenho estado aqui, não abandonado. Estou me olhando falando, não sei muito, está ficando velho. Eu já fiz, olha, só que eu falo o nome, já arrepiei. Mas olha que lugar bonito, longe. Olha isso. O bambuzal aí, olha, chique, hein? Manda ali. Olha o Rodrigo, entra aí dentro. Cara, aqui é escuro, hein? Entra aí, Rodrigo. Ai, não é essa, hein? Não caiu, né? Hã? Entra aí. Tem muita radar, meu Deus do céu. Rodrigo, está tudo aqui dentro. Está vendo? Olha aí. Gente, olha aí o fogão, as cadeiras. As cadeiras, tá? Tudo aqui, tudo. Olha ali o que eu vi aqui. Vem cá ver. Vamos devagar, tá? Porque eu tenho medo de... Olha aqui, gente. Ai, meu Deus. Olha aqui. Uma lamparina. A pessoa aqui usava a lamparina, viu? Não tinha energia, não. Vem aqui. Cabe nós dois aí para filmar ou... Olha aqui, está enxado. Dá uma olhada. A enxada está até encabada. Olha aqui. Olha aqui. Vem aqui. Está com tudo aí dentro, olha lá. Está vendo? E olha lá. Cama, grade, cano. Isso aqui é um negócio que acho que era de... De limpar café, né? Olha aqui para cima. Tem cano. Está vendo? E não tem água encanada aqui, não. Esses canos estão aí, não sei por quê. Porque aqui é tudo isolado. Aqui é apertado, hein? Olha só. Olha o fogãozinho. Olha aqui, gente. Um facão. Um facão. Está vendo? E aqui uma foice. Olha aqui. Ixi, a foice é pesada. Aí, um monte de coisa, né? Aqui. Como é que chama isso aqui? Carriola, né? Carriola. A chapa do fogão. Hã? A chapa do fogão. A chapa do fogão está quebrada. Vamos ver para lá. Tem mais quarto para lá. Gente, olha essa mesa aí. Nossa, essa mesa é top, hein? Nossa. Quando eu vi... Olha aqui. Olha o piso. Olha aqui. É madeira mesmo. Que top. Olha a camelinha. Tramela. Olha aqui em cima. Um monte de cano, né? E os canos, não sei do que que é. Aqui, aqui. Olha. Dá uma olhada aqui. Cabo de aço. É, esse aqui é... Madeira. Gente, tudo em peró, isso aqui. Tudo em peró. Isso aqui, o povo costuma roubar muito, né? Olha ali, um balaio. Balaio. Balaio de garrafa. Hã? Garrafa pet. Garrafa, né? É porque, gente, tem um barzinho ali na frente. Também que tá abandonado. Deve ser que o dono do bar morava aqui, né? Com certeza. Como que eles falam dentro, né? Olha essa escadeira aqui de forma, que essas escadeiras são antigas, hein? Olha aqui. Gente do céu. Vamos filmar lá fora agora pra ver. É pequenininha aqui, né? Vamos ver, vamos ver ali fora. Tá fulgando, né? Ó. Vem aqui. Olha isso. Aqui tem um... Outro fogão além, né? Que é feito no... Um pedaço de geladeira. Olha ali. Haha! Olha ali que tem ali um carro. Nossa! Já imaginou quanto que esse carro andou? Hã? Nossa! Tá parecendo um corcel, mas... Que carro que é esse aqui? Agora tem que descobrir. Gente, vocês souberem que carro é esse. Deixa aí no comentário, porque a gente não sabe. Na verdade, quando eu vi, eu coloquei... De... Não coloquei belina, não. Eu coloquei outro nome de carro. Mas não tem nome aqui, né? É, mas é uma belina mesmo. É uma belina, né? Ah, o Marco falou, o Marco adora carro, o Marco... Top! Depois é assim, né? Olha, ai, que bem que ela fez. De pedra. Ah, é de pedra. Legal. Deixa eu ver que tem. Tá. Tá ali, sim. E virou um depósito de garrafa. Ai, meu Deus do céu! Calma, amor, calma. Foi. Ai, parece que tem nenhuma cobra. É uma cobra. E onde que eu subo agora? Meu Deus do céu! Cadê a lanterna? Tá aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Você tem coragem lá ver? Mô, cuidado, mô, cuidado. Lá naquele cantinho, lá naquele cantinho, lá, ó. Lá. É uma cobra. E agora? Tá tudo formigando minhas pernas. Certo. Onde do céu. Calma. Ali, amor. Lá, amor, lá, ó. Deixa eu ver. Não tô vendo mais não. Ai, meu Deus do céu. Calma. Eu não tô vendo mais não. Calma. Eu não tô vendo mais. Eu não tô vendo mais. Sobe pra cá. Pra cá, amor. Pra cá. Eu não tô correndo pra isso. É daí que o bicho tá? Não, eu passo o problema. Se ele saiu daqui, ele correu pro seu lado. Vem pra cá. Hoje. Vou lá. Só se entrou debaixo do tapete. Vem pra cá, vem. Vamos encerrar por aqui. Gente, vamos encerrar por aqui. Se vocês gostou do vídeo, deixa seu like. Ative o sininho para novas notificações. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu vou deixar meu link aqui abaixo. E vamos que vamos. E vamos que vamos, gente. Meu Deus, tô morrendo de medo.